Gente, tudo bem? Na segunda semana que eu coloquei as tranças, eu coloquei não, foi a Nádia Turquete que fez pra mim, ela é excelente nisso, mas na segunda semana eu tive caspas, e eu fiquei muito chocada, porque eu não queria tirar as tranças pra poder tratar a caspa, tava bem, tava vermelho também, descascando, eu levei uma semana pra poder lavar, e quando eu fui lavar também eu usei sabonete, e não segui a orientação de usar shampoo de caspas, mas enfim, eu fiquei afobado e tal, e resolvi tratar das caspas mesmo com as tranças, e deu certo, pra isso eu usei sim um shampoo anti caspas, um shampoo anti caspas, e uma solução, uma mistura de água, vinagre e bicarbonato de sódio, acho que é bicarbonato de sódio, aquele pozinho branco, gente, baratinho que você encontra por aí. E aí como é que eu faço? Eu lavo o cabelo, vocês podem ver que sumiu a... não tem caspa, já faz o quê? Duas semanas já que eu tô lavando com shampoo anti caspas, e tá ok, não tá descamando nem nada, eu lavei ontem, inclusive, né? E... aí eu lavo com o chapô de caspa, eu uso uma escovinha de dentes, sabe? Escova de dentes. É... pra ficar... pra passar em todos os lugares. Então... Então, eu uso uma escovinha de dente pra passar assim em tudo, né? Entre os vãos, né? Demora um pouco, mas eu prefiro fazer isso, né? Depois que eu faço isso, eu enxago, né? Eu lavo em por inteiro. Lavo o cabelo por inteiro, molho, né? Passo, inclusive, o shampoo nas tranças mesmo. São tranças de barbante, tá, gente? E aí... enxaguei com bastante água, aí eu vou usar essa solução de vinagre, que, vamos dizer assim, é um... é um... um copo de água com duas colheres de vinagre de maçã, e... uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E... aí você... usa, põe os dedos e começa a passar, né? No couro cabeludo. E deixa agir aí uns minutos, de 5 a 10 minutos, se quiser. Quanto mais tempo, melhor. Depois você enxágua no chuveiro. E pra não ficar aquele cheiro de vinagre, aí eu passo novamente o shampoo, só assim por... por cima. O shampoo tem um cheiro melhor, né? E depois logo enxágua também. E é isso, assim... O vinagre, ele ajuda muito a tirar a coceira, então não fica coçando. E também evita a... a caspa também. Em dias de calor, praticamente eu tô lavando um dia sim, dia não. quando tá muito quente. Quando tá muito quente. o couro cabeludo, o couro cabeludo é um pouco de choque, né? E também a higiene do couro cabeludo, né? Então é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Saiu caspa, tá vermelho? Usa shampoo de caspa, vinagre e bicarbonato de sódio e águas. Muito bom. Beijo.